Sabe quem faz ponto na Praça da República em São Paulo? O Banco Itaú. Pertinho do Gato que Ri e seu amigo Arroz de Ouro. Do Dinhos e seu amigo Rubaiá. Do Hotel Eldorado e seu amigo Hilton. Do Edifício Itália e seu amigo Copan. E de muitos outros amigos que não estão neste filme, mas estão no coração de todos nós. Itaú, pode entrar que a casa é sua.